Atenção, galera! Não esquece de deixar o seu like nessa paródia. Deixa o like aí, pô! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Ai, a minha mãe mandou esse lanche pra eu comer. Eu vou comer. Ai, tô cheio de fome. Eu não acredito que esse garoto lerdo tá aqui também. Eu vou ter que zoar ele. Esse garoto é um lerdo da família do horror. Nem lhe vou dar uma lição. Você não vai comer isso tudo. Passa logo esse hambúrguer. Por favor, não faz isso, não. Alguma coisa aconteceu com meu irmão. Alguém mexeu. Tive uma visão aqui. Ninguém mexe com ele além de mim. Deixa ele aí. Vai se arrepender de fazer isso aí. Já pode ir se preparando pra chorar. Mexeu com ele e agora vai aguentar. Não vai escapar. O que é isso aqui? Me solta agora, tire isso de mim. Eu nem estou conseguindo respirar. Falei que você não ia escapar. Pode chorar. Pode gritar. Pode implorar. Hoje eu tô decidido. Eu vou conquistar a Lerquina. Ela não combina nada com o Coringa. Não sei o que ela tá fazendo com ele. Eu tô decidido. Eu vou em casa. Vou preparar um monte de coisa pra conseguir ficar com ela de vez. Agora eu vou escrever a melhor carta que eu já escrevi na minha vida. Agora a Lerquina vai gostar de mim, querendo ou não. Eu vou botar todo o meu sentimento nessa carta. Querida Lerquina, eu te amo muito. Nossa, essa é a melhor carta que eu já escrevi na minha vida. Ela vai amar isso. Ai, ai, agora tá tudo pronto. Vou lá me declarar pra Lerquina. Caraca, eu sou muito burro. Já tava esquecendo os balões e as flores. Ai, meu Deus. A Lerquina tá vindo ali. A Lerquina, vem cá, A Lerquina. Ah, não. Não acredito. O Miranha é aquele chato. Vem cá. Não, Miranha. Eu não vou aí, não. Se você quiser, você vem aqui. Não, não. Fica aí. Já vou aí, já vou aí. Ai, lá vem aquele chato. A Lerquina, A Lerquina. Eu quero falar um negócio muito importante com você. O que você quer, Miranha? Fala logo. Calma aí que eu vou ler uma carta pra você. Eu tô atrasada já. Calma, rapidinho. Ai, meu Deus. Calma aí. Ah, não, Miranha. Carta? Poxa, eu tô atrasada. Não tenho tempo pra ouvir carta, não. A Lerquina, você é o grande amor da minha vida. Olha, Miranha, não é por nada não, mas eu tenho que ir, tá? Eu já vou. Eu te amo, A Lerquina. Você não deve ficar com o Coringa. Você não combina com o Coringa. Quê? Eu nunca vou deixar o Coringa. Nós somos casados. Eu amo ele. Você é apenas meu amigo. Eu não gosto de você. Como eu ia dizendo, você combina mais comigo. Eu vou fazer você feliz, A Lerquina. Combina comigo, combina comigo. Calma, A Lerquina. Já tá acabando. Só tem duas linhas. E essa parte vai te conquistar. Eu queria saber se você aceita ser minha namorada e deixar o Coringa pra lá. Quê? Namorar com você? Tá ficando louco? Nunca. Eu nunca vou namorar com você. Eu não gosto de você, Miranha. Entenda isso. Não gosto. Eu já sou comprometida. Eu sou casada já. Não acredito que você vai me dar outro fora. Depois de tudo isso que eu fiz... Ah, Miranha. Sua culpa mesmo. Você que fica criando essas coisas na sua cabeça. Ó, tô indo lá, tá? Tchau, tchau. Ah, não. Não acredito nisso. De novo, A Lerquina. Me deu um fora. Não tem jeito. Eu vou ter que ficar sozinho mesmo. Tubarão, te amo. Falcão, te amo. Ih, gente. O que que Miranha tá fazendo ali triste e chorando sozinho? Ah, ele é tão bonito pra ficar assim chorando. Deve ter sido a Arlequina. Que ele não desiste nunca dela. Eu vou lá ver. Ai, que que foi, Miranha? Que tu tá aqui chorando de novo? Quem é você? Prazer, eu sou a Arqueline. Eu sou a prima da Arlequina. Nunca te vi aqui? Você nunca me viu, mas eu sempre te vejo. Eu sei a história toda. Eu vou até te viar. Você tá chorando por causa da Arlequina, né? Como que você sabe? Ah, eu sei porque eu sou a prima dela. Ela já me falou. Ai, tem um tal de Miranha muito chato. Ele sempre fica correndo atrás de mim. Mas eu não vou deixar. Garota, eu tô achando que você parece com a Arlequina. Você não tem nada a ver com ela. Eu tenho tudo a ver com ela, gente. A gente é quase irmã gêmea, Miranha. A gente foi criada e nascida junto. Não, não acho que vocês têm nada a ver. Miranha, eu tô te falando. Você confirmei. Até meu nome é igual, ó. Arquelina. Não, mas tem nada a ver. Aparece em vocês. Me dá uma chance, Miranha. É melhor você me deixar ir embora. Miranha, você quer conquistar a Arlequina, não quer? Quero. Então vem comigo que eu tenho um plano. Garota, que ideia é essa? Que plano é esse que eu nem te conheço? Miranha, olha só. Se você não sabe, a Arlequina só pisa em você. Então você tem que parecer que você não se importa com ela. Entendeu? Já eu não. Eu sempre me importei com você. Desde que a Arlequina começou a me falar, Ai, Miranha, 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 que ele fica correndo atrás de mim. Eu falei, poxa, esse Miranha é bem que ele podia gostar de mim. Você tá falando, falando, falando e não me explicou nada ainda. Tá bom, deixa eu te explicar a real. Vou te mandar logo a real, tá? O que eu acho é o seguinte, você podia namorar comigo. Eu namorar contigo? É, namorar. Não, não tem como não. Pensa só, Miranha. Se você namorar comigo, a Arlequina vai ficar com a Ivete de você, bobo. É verdade, né? É verdade, bobo. Ela vai achar que você é prima dela. Ela vai falar, ih, ele tá namorando com a minha prima, ela vai ficar cheia de ciúme. Aí ela vai voltar correndo pra você. É verdade, mas como que ela vai ver isso? A gente dá um jeito, é só você falar que me ama, pegar na minha mão, me abraçar. Ainda não. Mas é isso, Miranha, você tem que fingir que não se importa mais com ela. É só a gente esperar a Arlequina passar pra gente fazer ciúme. Mas como a gente vai saber que ela tá vindo? Eu sei que ela sempre vai no mercado nesse horário. Se a gente ficar ali esperando ela, uma hora ou outra ela vai passar. Então vamos, então. Vamos, você agora, Miranha, é meu namorado. Vem, Miranha, fica aqui, ela já já vai passar aqui, bobo. Ó, você tem que pegar na minha mão, finge que a gente é um casal de verdade. É, assim. Eu só não trouxe meu celular, senão eu tirava uma foto contigo pra gente postar. Não, não precisa não. Tá bom. Mas ó, fica de olho aí, qualquer minuto ela vai aparecer e tu fala que é meu namorado. Tá bom. Tá bom? Tá bom. O quê? O que que minha prima Arquilina tá fazendo ali? Ah, não, que cena mais feia. Eu vou ter que ir lá ver os dois. Ali, Miranha, ela tá vindo agora. Ó, finge, finge. Ah, Arquilina, olha o que eu trouxe pra você. Flores pra mim, Miranha? Ah, não. Ah, é o melhor namorado que eu tive no mundo. Eu escrevi até o Macartinha pra você. O Macartinha, ele escreveu só pra mim. É, olha aqui. Ah, que linda. Arquilina, Miranha. Oi, Arlequina, o que você tá fazendo aqui? Oi, prima. Você sabia que eu e Miranha agora a gente é um casal? Isso aí. Ele me namora e eu namoro ele. Nossa, Miranha, você me esqueceu tão rápido, né? Há dez minutos atrás ali você tava se declarando pra mim, agora já tá com a minha prima. Mas ele já até te esqueceu, Arlequina, que ele falou, né, Miranha? Pode ir embora, garota, pode ir embora. Vai embora, menina. Ele tá comigo agora, ó. Ele me ama, ó. Ele me fez uma cartinha, flores, balão. Na namorada agora. Namorada. Tá dando balões, flores que você ia me dar até a cartinha. Caramba, que casal bonito vocês, hein? Então você já me esqueceu mesmo? Já, já te esqueci de verdade, já. Agora eu não quero mais nada com você. Esqueceu, acabou. Tchau, tchau vocês dois. Agora eu tô com ela. Comigo. Ai, graças a Deus, porque eu não aguentava mais a sua chatice. Agora eu tô livre de você. Faça bom proveito, viu, prima? Você merece. É um gatinho pra você, hein? Não, não vai embora, não. Deixa ela ir embora, garota. Tchau. Não, não vai embora, não fica aqui. Vai, vai, Arlequina, vai embora, vai. Viu aí, Miranha? Deu certo, Arlequina, foi embora. Não, não deu certo nada. Esse não era o plano. Por que não era o plano? Ela não ligou porque a gente tava junto. Mas é porque ela não se importa com você, bobo. Não, mas eu queria ficar com ela, não com você. Mas a gente é um casal do ano. Não, não, não quero isso, não. O que não quer, Miranha? Tô terminando com você. Miranha, você vai fazer isso comigo. Toma de volta. Miranha. Não precisava disso, Miranha. Então vai, vai embora. Fica aí sendo igual um bobo pra Arlequina pra sempre. E não vem atrás de mim quando ela te magoar. Igual ela sempre faz. Ruki, meu filho, pelo amor de Deus, você vai dormir sem tomar banho? Com esse pé preto? Mãe, daqui eu não saio. Que isso? Hoje tá muito frio. Não mesmo? Aqui tá bem quentinho. É sério? Me enrolei na coberta. Ah, para. Ruki, para de graça e vai tomar banho agora. Mãe, tá muito frio e banho hoje não rola. Tá achando que vai dormir sem tomar banho mesmo. Sai dessa cama. Pé preto. Vai tomar banho. Pé preto. Mãe, tô com frio. Pé preto. Vai tomar banho. Pé preto. Vambora, Ruki. Vamos tomar banho. Ruki, não quero. Vamos, filho, tomar banho. Vem. Para, que é preto. Você não quer. Vambora, filho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Perdeu, perdeu. Que isso, moço? Me dá o celular. Me dá o celular agora. É, novinho. É desse que eu gosto. Fica quieta. Isso não vai ficar assim. Com a pessoa errada, esse bandido mexeu. Com a pessoa errada, esse bandido mexeu. Levou meu celular embora. Nem o tchau ele me deu. Ele nem imagina onde ele se meteu. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Tô procurando ele e logo eu vou encontrar. É meu dia. É meu dia. Um celular novinho eu acabei de roubar. Me devolve agora. Eu não te conheço. Sai daqui, sua louca. Já se esqueceu. Não tá lembrado, não. Roubo meu celular com uma arma. Me solta. Só doida. Hoje tu vai preso. Seu ladrão meia boca. Poxa, me desculpa. Nunca mais roubo, não. Pode até levar a minha arma. Ruki, meu filho, levanta. Não vai acordar hoje, não? Ruki, não. Olha, Ruki, você não quer ajudar em nada nessa casa. Se eu tiver que voltar aqui, você vai ver só. Levanta, vambora. Ruki, não quer acordar, não. Não. Anda, Ruki, levanta daí. Se deixar o dia inteiro, tu dorme. Olha se seu quarto está uma zona. Poxa, amanhã que eu durmo e tarde ontem. Banheiro ou cozinha, você que escolhe. Levanta da cama e arruma ela. Não sou empregada, vai fazer as tarefas. Quero ver tudo brilhando esfrega. Mãe, eu tava limpando tudinho, mas deu um probleminha. Não tô acreditando nisso, não. É pra varrer devagar nesse chão. Desse jeito não vai dar certo, não. Mãe, tô cansado, ó. Agora tu tá vendo como é bom. Eu faço bem pior. No meu lugar ninguém aguenta, não. Mãe, eu não sei como limpar panela. Já tô um tempão aqui esfregando ela. Não é com força, senão você quebra. Mãe, eu não tenho uma boa notícia. Eu quebrei mais uma. Tu não me escutou. Agora corre. Coringuinha, você tá ouvindo isso? Tô, Arlequininha, eu tô ouvindo sim. O que será que é isso? Irmãzinha, tá escutando um choro abafado. Eu acho que tá vindo desse lado. Isso é um bebê ali largado. Acho que ele foi abandonado. Eu tô com muita pena. Olha só, coitadinha. Tá muito frio e ainda está sozinha. A gente não vai deixar ela aqui, não. É perigoso ela ficar no chão. Mas quem fez isso? Tadinha, tá sozinha. No mundo, vamos levar ela pra casa. A gente cuida dela junto. E com muita fome deve estar. Essa fralda dela também precisa trocar. Olha esse choro, tá alto. Já tô ficando surdo. Ela está gritando muito. Olha, está chorando muito. Vamos dar um jeito pra ela parar. Uma mamadeira, ela vai amar. Que barulho é esse nessa... O quê? Vocês trouxeram uma criança pra dentro de casa? Que história é essa? Mas é claro, né, mãe, que é um bebê. A senhora tá vendo um cachorro aqui e não tá vendo. É que a gente encontrou essa menininha aqui na rua. Ela tava perdida no frio e sozinha, mãe. É, mãe, é verdade. A gente encontrou ela na rua. Ficamos com muita pena dela, tadinha. Ela tá com frio e com fome. Não, não, não. Não vai ficar ninguém aqui. Pode devolver. Ah, mãe, mas por quê? A gente vai devolver ela agora. Ah, mãe, mas por quê? A gente promete que vai cuidar dela. Eu, hein? Parece dois doido. Aqui ela não vai ficar. Porque não tem espaço nessa casa. Vamos devolver agora. Nem que seja pra colocar ela em alguma porta. Mãe, não faz isso. Ela vai sofrer demais. Não me importa que ela não fica mais. E agora o que a gente faz? Eu só quero que a minha filha volte. Estou tentando ser forte. Desde quando sequestraram a minha bebê? Sei que ela não está longe. Vamos achar ela logo. Encontrei a mãe dela. Olhei a TV. Por favor, devolvam minha bebê. Estou sofrendo sem minha bebê. Preciso encontrar minha bebê. Ô, mãe, andar logo. Vai logo, andar logo. Viu aí, crianças? Vocês queriam ficar com ela? A mãe dela é desesperada na televisão. É, mãe. Leva logo ela. Ela deve estar morrendo de saudade. E ela está cheia de frio também. É, mãe. A mãe dela está desesperada atrás dela. Vai logo. Leva ela lá. Me dá o meu telefone que eu vou ligar para a polícia. O telefone? Tá bom, tá aqui, ó. Oi, olha só. Eu encontrei a bebê. Ela está aqui em casa. Isso, a bebê que está perdida. Tá bom, tchau. Vou levar ela lá agora. Tá bom, mãe. Leva logo ela lá. Leva logo. Para de enrolar. Vai logo. Viu, Coringuinha? Mas pelo menos a gente tirou ela da rua, né? Se ela tivesse ficado lá, ela poderia ter morrido. Mas ainda bem que agora a minha mãe vai devolver ela para a mãe dela, né? Viu, Coringuinha? Saí do meu planeta, vim parar nessa cidade. Perdi o meu martelo e tomara que aqui eu acho. Sem meu poder fico fraquinho, meus braços estão muxim. Preciso encontrar rato antes que tudo se acabe. Olha aqueles meninos com meu martelo, estão brincando. Me devolve isso, é meu, não é pra ficarem brincando. Anda, anda, vai, vai. Me devolva já. Olha, Clebinha, é ele, é o Thor que eu tô vendo. Sou eu mesmo, garoto, não tá me reconhecendo. Pegar o meu martelo, anda, vai me devolvendo. Isso é nosso brinquedo, não é seu martelo mesmo. Como é que é a história sem o martelo? Claro que não, isso aqui é o nosso brinquedo e eu não vou te dar nada, não. E outra, você não é o Thor, não. Clebinha, ele tá muito feio pra ser o Thor. É verdade, no filme ele não era feio assim, não. É claro que sou eu mesmo, eu vim lá do meu planeta porque eu perdi meu martelo. Deixa eu testar, me dá isso daí. Me devolve meu martelo, esse martelo não é seu, não. Claro que não, menino, isso aqui não é brinquedo, não. Isso aqui é meu martelo de verdade, ó. Presta atenção. Eu falei que isso aí é um brinquedo, não é de verdade, não. Agora vê se me devolve. Viu, ele falou, isso é só um brinquedo nosso. Eu falei que não ia funcionar. Ué, meu martelo tá mais leve e não tá querendo funcionar. Ah, esse aqui é só um brinquedo, né? Vocês são fãs, né? Ah, entendi. Toma aqui. Vai embora daqui, seu ladrão de brinquedo. Vai embora. Vai embora. Tchau, tchau, viu, crianças? Me desculpa aí, agora eu vou buscar meu martelo de verdade. Caramba, eu não acredito nisso. Eu pensei que aqueles meninos estavam com meu martelo, mas era só um brinquedo. Eu já tô ficando doido. Quem é aquela menina ali? Tá segurando o martelo? Com certeza, só pode ser o meu. Eu vou lá buscar agora. Se puder devolver meu martelo, eu agradeço. Quem é você, sai daqui. Eu que tenho que perguntar quem é você. Dá logo meu martelo aí e tudo certo. Esse martelo não vai funcionar, garota. Só eu que posso ativar, andar, deixar de ser doida. Que pena de você. Acho que se enganou demais. Me devolva já meu martelo, sua ladra. Ele tava jogado, eu encontrei. Agora tu esqueça. Me dá logo antes que se arrependa. Garota, você é muito uma renta. Eu preciso voltar, eu tô longe da minha casa. Deixa de ser chato por você, não posso fazer nada. Eu já até pintei ele de rosa. Você fez o quê? Me dá isso daqui, garoto. Olha o que você fez com o meu martelo. Você pintou ele. Isso é minha arma de combate. Ai, garoto, para com isso. Agora tá rosa. Eu só dei uma corzinha nele porque tava muito sem graça. Mas ele continuou funcionando. Testa aí. É, pelo visto ele ainda tá funcionando. Mas você nunca mais mexe em nada de ninguém. Se achar na rua, não tem que meter a mão e pegar, não. Isso aqui era meu. Tá bom, já te devolvi. Agora vai embora, vai. Agora tchau. Ih, ele era o Thor mesmo. Mulher trovão, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá triste? Ai, o Thor veio na terra, pegou o martelo que eu tinha encontrado, agora eu tô sem poder. Então espera aí que eu já vou resolver isso. Olha o que eu tenho na minha mão. Um martelo novinho eu vim te dar. Eu não tô acreditando, não. Onde você conseguiu arrumar? Se eu contar, a surpresa acaba. O que importa mesmo é você estar realizada. Muito obrigada, agora posso ir pra minha casa. Que martelo é esse? Isso daí é piada. O que tu quer com ela? Já não bastava ter roubado o martelo dela. Eu não roubei nada, o martelo não era dela. Não importa, agora eu dei um pra ela. É falso, só o meu que é verdadeiro. Não quero ver tu mexendo com ela. Vê se esquece ela. E você tá achando que você é quem? Você tá achando que você é quem? Você que tá achando que você é quem? Tem um poderzinho velho, é um homem-aranha. E você só solta raio. E você que joga a teia velha nos outros? Ai, ai, Thor. O seu mal é achar que só o seu martelo que funciona. Ai, garota, pelo amor de Deus. Você nem martelo tinha, ele que te deu um. Você roubou o meu. E esse martelo seu velho aí que ele te deu não funciona não. Só o meu funciona porque eu sou o deus do trovão. Mas meu martelo funciona assim, olha só. Viu? Eu falei que ele funcionava. Ei, 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 gente. Para de briga. Já que vocês querem saber qual é o martelo mais forte, vamos fazer um duelo. Só se for agora, Miranha, porque eu sei que eu vou ganhar. Afinal, eu sou o deus do trovão. E eu vou ser o juiz de vocês. Só se for agora, Miranha, eu topo. Quem tem mais poderes aqui, vamos descobrir. Tu é fraquinho, olha o que eu faço. E só, e não vale. Tava despreparado, só uma e pra aprender. Pra que saber que eu que tenho poder mais ter. Não acredito agora, você vai aguentar. Eu vou com tudo, se prepara, seu fraco. Porque agora eu vou te derrotar. Quem tem mais poderes aqui? Que luta da hora. É melhor desistir daqui. Eu não vou embora. Gente, chega, 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 chega de luta. Houve um empate. É o quê? Eu quero uma revanche. Os dois são muito poderosos. Não dá pra decidir quem é mais. Ai, ai, Thor. Você é um fraco mesmo. Nem seu martelo você consegue comandar mais. É, mulher trovão, é porque hoje tá falhando. Mas eu consigo sim, tá? E outra, eu sou mais forte que você. Já levantei até prédio. Já levantei tudo. Ah, já levantou até prédio? Então vamos fazer um duelo pra ver quem levanta mais peso. Por favor, mulher trovão, me ensina aí como você faz isso. Me ensina. Toro, o que eu vou ganhar com isso te ensinando? Pensa, eu posso ser um ótimo alheado de batalha seu. Se você me ensinar como levantar as coisas, eu posso lutar com você contra qualquer pessoa. Tá bom, eu vou pensar, mas em breve eu vou precisar de você pra uma grande batalha. Não, não, se você me ensinar, eu luto com você qualquer batalha. Então tá bom. Tu precisa se concentrar Segura firme que agora vou te ensinar Olha trovão, tô achando que aprendi Treino um pouquinho, qualquer coisa, tô aqui Tô precisando de ajudar Um cachorrinho eu inventei de levantar Meu Deus, socorro, acho que ele vai cair Segura a torre, você vai conseguir Tô, pelo amor de Deus, você quase matou o cachorrinho. Mulher trovão, obrigado, tô te devendo uma cara sinônica e o cachorrinho acabar morrendo. Eu vou cobrar, hein. Tá. O que que é aquilo ali? Uma pedra, parece um meteoro brilhante. Eu vou lá ver o que é. Caramba, eu acho que eu vou levar. Ih, a mulher trovão tá ali. Mulher trovão. Mulher trovão. Mulher trovão. Ela tá estranha. Eu vou lá ver. E aí, mulher trovão, tá fazendo o que aqui? Mulher trovão. Mulher trovão. Mulher trovão. O que que foi? Fala comigo. Mulher trovão, o que que foi? Eu tô te achando meio diferente. Muito diferente. O que que você tem? Com tudo eu acabo. Com tudo eu acabo. Eu nunca te vi assim. Você ficou bolada de repente. Muito de repente. O que que você tem? Mulher trovão, o que que foi? Eu vou acabar com tudo. Para com isso. Eu vou acabar com tudo. Agora me dá isso aqui. Você quase matou todo mundo. Você ia jogar uma árvore. O que que tá acontecendo com você, mulher trovão? O que que foi? Peraí, peraí, peraí. Você não tá aqui. Mulher trovão, o que que tá acontecendo? Você quase matou todo mundo. Fala comigo. Você parece que tá travada. O olho roxo. Peraí, peraí, peraí. Um amigo meu já ficou assim. Foi o meteoro purple. Você encostou nele? Caramba, eu preciso encontrar ele agora. Fica aqui. Bom, se ela travou ali, então tem que tá por aqui. Mas aonde? Acho que eu achei. Tá bem ali, eu preciso destruir agora. Só assim ela vai voltar. Isso. Acho que eu consegui. Mulher trovão, você tá bem? Você encostou no meteoro purple e ele te paralisou. Eu fui lá e quebrei ele. Ai, muito obrigada, Tó. Você quase matou todo mundo. Você levantou uma árvore e você ficou loucona. Aqui o seu martelo. Toma aqui e toma muito cuidado. Não pode mexer em seus meteoros. Eles vêm lá de cima e são enfeitiçados. Ai, Tó. Se não fosse por você, eu teria matado todo mundo. Eu sempre te salvo, né? Vambora. Vambora. E aí E aí E aí E aí E aí